E os conflitos, geralmente mediados por mulheres, eles são solucionados com a paz. As resoluções partem do princípio da paz. Os homens são muito bélicos. Ainda há aquela natureza do belicismo, da competição, da força, ainda na nossa cultura, porque a nossa cultura é bélica. A cultura masculina vem desde a história de o homem ter que servir ao exército, ser preparado lá desde a época do mundo grego, os espartanos, aos sete anos, serem mandados para as formações dos exércitos, os romanos nas regiões e tal. E até hoje, o serviço militar obrigatório no Brasil, em outros países, você vê a força masculina sempre ligada ao mundo bélico. Então há sim uma capacidade na mediação de conflitos pela mulher, muito interessante, porque ela é pacificadora. Ela já tem esse elemento pacificador no encontro com o filho, na mediação da família. Isso é bonito, eu acho que isso não é o tópico, eu acho que isso é verdadeiro. Magali, tu falavas de um filme que agora foi premiado no Oscar. Como é que é essa história? Sim, ele ganhou o melhor filme estrangeiro, o filme de separação. O filme é interessante nesse contexto, porque ele também é uma separação, ele acontece no Irã, é um filme iraniano, de uma cultura diferente da nossa, onde a mulher tem muito menos espaço do que a mulher na nossa cultura. no Ocidente, por quê? Porque eles têm ainda os dotes, eles não são como o mundo árabe, eles têm algumas diferenças, mas ainda o homem tem um domínio total. E a separação, por quê? Porque realmente tem um casal se separando, e ele tem a condição de permitir ou não que ela, a separação. A mulher não tem o direito de se separar, ou ele aceita ou não. Então, ele pode aceitar, então o filme se dá entre outras coisas, entre esses conflitos, e aí entra uma outra situação de uma mulher que vai trabalhar, em função de que o esposo tem problemas e não consegue trabalhar, e ela arruma um emprego escondido do marido, porque ele não permitiria isso. Então, ele não permitiria, não porque ele não é uma pessoa boa, e sim porque na cultura seria uma agressão, na cultura seria um desmerecimento a mulher ter que trabalhar. E o filme, então, ele anda por esses conflitos. E até tem uma situação de agressão à mulher, e como isso se lida, e esse medo todo gera mais conflitos, porque acaba tendo mentiras, porque as mulheres, elas vivem com tantos medos, que elas não podem falar as coisas que realmente acontecem. Então, ela mente para o marido que vai trabalhar, e aí a gente vê o quanto o nosso mundo feminino é bom. Quanto nós temos espaço. E às vezes, eu acredito que com esse mundo globalizado, e que agora todo mundo tem acesso a tudo, isso pode mudar, isso vai mudar mais rápido, porque a gente vê que eles estão muito distante de nós em termos de mundo feminino, de conquistas femininas. Só que eu convivi durante seis meses com um casal iraniano. Convivi muito próximo deles. Esse casal, eles saíram do país deles, ele é um médico, é uma psicóloga, e foram morar em outro país, porque eles não se adaptaram mais à cultura. E eu já conheci um pouco disso, um pouco desse sistema deles, essa cultura. E é muito difícil, assim, porque eles são realmente, eles vivem uma ditadura. E nessa época, eu também morava fora, e eu tinha algumas queixas do Brasil, como a gente tem o hábito de se queixar do país da gente. E eles sempre me falavam assim, tu não pode se queixar do Brasil, porque o Brasil é um país livre. E isso é o que a gente pode ter de melhor num país. E assim, nós vivemos num país livre. Nós, como mulheres, no momento que a gente se sente discriminada, a gente pode reclamar disso. E a gente deve reclamar. E esse é um avanço fantástico, que a gente não tem noção, né? Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouco, até mais. Começou o maior show de elegância e preços baixos da cidade. Começou a liquidação Teva. São descontos especiais de até 50% nos melhores artigos de moda masculina. As ofertas são imperdíveis, pois se o Teva já tem o melhor preço o ano inteiro, imagine agora, na liquidação. Você não pode perder as vantagens da liquidação Teva. Basta comparar que você vai comprovar. Quem compara preço e qualidade, só compra na liquidação das lojas Teva. Clínica Dr. Bruno Pivato. Proctologia, videolaparoscopia, cirurgia do aparelho digestivo, endoscopia e colonoscopia. Clínica Dr. Bruno Pivato, no Centro Clínico de Estrela, Sala 303. Leia Acordo Clínico de Estrela. No Centro Clínico de Estrela. Cumpara de Clínico de Estrela, Atacardevis.com. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Que pergunta Não é capciosa Mas que o homem não tem Magalha, o que faz a mulher ser tão especial? Eu volto a falar Que eu não vejo Eu vejo características na mulher e características no homem Eu acho que deve fazer 20 anos que eu li o livro Mulheres são de Marte e homens são de Vênus Ou é o oposto? É isso aí Mulheres são de Vênus, homens são de Marte Mulheres são de Vênus E eu acho que é exatamente isso Eu acho que são pessoas muito diferentes Eu tenho uns amigos que falam quando tem queixas Tipo, não aguento Ele só quer saber de jogar futebol Ele é super rígido, chega em casa, bate a porta Fica lendo jornal, umas duas horas ele tem que ficar O homem tem que ficar parado, lendo jornal É homem Se tu quiser algo diferente Chega alguém que sente em casa E quer falar o tempo todo Caso com uma mulher Então eu acho que são características E eu acho que a mulher tem um carisma muito grande Então eu acho que é um carisma muito grande